O tiroteio aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira em uma chácara que fica a 7 quilômetros de Abadiânia. Vizinhos escutaram os tiros. Como é que o senhor está? A família do senhor, vocês estão com medo? Uai, tá com medo, né? A gente fica meio com medo, né? Mas fazer o que, né? Esse áudio foi gravado pelo dono da chácara e enviado a um amigo dele. O cara, eu tô tentando falar do 190 aí, eu não tô conseguindo. Cheguei aqui na minha chácara agora, tinha alguém aqui, tá sem energia. O cara atirou em mim aqui, pegou no meu carro. Eu descarreguei minha pistola aqui, cara. Só que eu não sei se eu acertei. Os tiros teriam sido dados de dentro desta chácara que fica na zona rural de Abadiânia. Ali ao fundo é a BR-060, mas o acesso aqui é por uma estrada de chão, um acesso um pouquinho mais complicado. E o dono da chácara, que é quem teria trocado tiros com este homem ainda não identificado, não se sabe se é ou não o Anderson, ele não está lá dentro. Nós entramos em contato com o dono da chácara por telefone e ele vai registrar um boletim de ocorrência sobre o fato. Está indo agora para a delegacia de Abadiânia e é pra lá que nós vamos também ao encontro dele. O dono da chácara e que trocou tiros com uma pessoa ainda não identificada é o Caio. Que horas foi? O que aconteceu? Por volta de uma hora da manhã, estava chegando na minha chácara e assim que eu estacionei a caminhonete, que eu desci, lá estava muito escuro, estava sem energia na região, choveu e não conseguia enxergar nada. Quando eu desci, que eu abri a porta, que eu pisei fora do carro e escutei um barulho de vidro quebrando, certo? E eu achei estranho, liguei a lanterna do celular, dei uma olhada na área. Quando eu olhei perto do carro assim, atrás do carro que eu filmei, que eu coloquei a luz, eu vi uma pessoa. Quando eu vi a pessoa, ela já disparou contra mim, na minha direção. Eu abaixei, saquei minha arma e revidei a agressão. E aí você não sabe se acertou? Não sei se acertou, não sei, assim, acabou, eu efetuei 12 disparos. Ele efetou dois contra mim, um acertou a caminhonete, o outro eu não sei ainda onde acertou. E efetuei os 12 disparos e corri, porque eu não tinha o que fazer. O tiro que pegou na caminhonete é este. Acertou o eixo traseiro, entre o pneu e a lataria. Era uma pessoa que estava ali, buscando algo que eu acredito estar em fuga, porque andou pela área, abriu, revirou as coisas e não roubou nada. Tinha as coisas reviradas lá? Sim, sim. Quebrou a garrafa, tinha marca de pé. A Polícia Civil do Estado de Goiás conseguiu na Justiça autorização para quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica de 17 números de celulares que podem estar sendo usados por o Anderson Mota Protássio, de 21 anos. O mandado de prisão temporária do suspeito também foi expedido. As investigações estão sendo concentradas na Delegacia Regional de Anápolis. O cara perigoso desse não pode ficar solto, não. Tem que prendê-lo, senão matar. Ficar solto é complicado.